Estou aqui na residência do Sr. Evaristo Dueno de Pairro, vulgo Nevaristo, uma pessoa querida aí do povo de Lidóia. Eu sou Evaristo. Tudo bem com o Sr. Evaristo? Tudo bem. Tudo legal? Tudo legal. Eu soube que o Sr. estive internado, esse tempo aí, parece que fez uma cirurgia. Fiz. O Sr. operou o quê? Cataracto. E o Sr. parece que não operou aqui, o Sr. operou em São Paulo. São Paulo. É, né? Hospital São Paulo. E o Sr. recebeu uma carta lá do Hospital, né? Recebi. Hospital São Paulo? Subi. É mesmo aí? Hospital São Paulo mesmo, né? É, Hospital São Paulo. Deixa eu ver aqui. Então é pesquisa de satisfação dos usuários do SUS São Paulo. Secretaria de Estado de Saúde. É. Então aqui na carta diz que, Prezado Evaristo, Evaristo e familiares, soube que você utilizou o serviço de um hospital do Sistema Único de Saúde do Hospital de São Paulo. Espero que tenha sido bem atendido, porque a qualidade é um dos nossos principais objetivos. Essa correspondência é para confirmar que a sua internação foi totalmente paga pelo SUS, com recursos de impostos pagos pelos cidadãos. Apresento os dados de sua internação para que sejam conferidos. Peço que, através do preenchimento da pesquisa de satisfação, você nos ajude a avaliar os atendimentos nos diversos prestadores de serviços da saúde do SUS, né? As unidades com melhores avaliações receberão o prêmio da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. As unidades com avaliações insatisfatórias terão que modificar suas condutas para melhorar a qualidade de atendimento. E as que cobrarem algum dinheiro por algum serviço serão investigadas. Sua participação é de fundamental importância para aperfeiçoar os serviços hospitalares do SUS de São Paulo, buscando um serviço de qualidade, que é direito de todo cidadão. Obrigado por nos ajudar. Achei interessante, né? Porque realmente o serviço de saúde no Brasil tem que melhorar. E o cidadão, nós, como cidadãos, não só o governo, nós também temos que participar, né? Temos que ajudar, porque sozinha melhora esse país. E o senhor realmente se foi bem atendido em São Paulo? Sim, bem atendido. O senhor operou de catarata? Catarata. Como é que foi a sua estadia lá no hospital? Bem. Chegou a ser internado? Sim. E o atendimento foi ótimo? É, melhor a gente fez. E eles pediram para o senhor responder a esses quesitos aqui? Não. Eu acho que o senhor deveria fazer realmente isso aí, porque é maneira de nós ajudarmos o governo e levar esse SUS para frente. Que tem muita gente aí ganhando dinheiro aí, sim, se merecer, né? Então, nós, como cidadãos, nós temos que participar, a participação é importante. Então, hoje se fala muito em participação social, né? E o senhor tem alguma coisa a dizer a respeito mais do hospital? Não. O senhor está se sentindo bem? Estou. Como é que foi depois? Está enxergando bem? Estou. É, né? Hoje, o senhor ficou com a bebida, agora o segundo e o único, tá? O homem é perfeito, está aqui, vem aqui hoje, né? Mas me parece que o senhor procurou antes uma outra entidade hospitalar e que não deu certo, que o senhor achou muito ruim, porque na verdade não foi bem atendido. Foi em São Paulo mesmo? Foi. Na hora de marcar a cirurgia para pegar o outro, não tinha vaga, encaminhou para Santa Clara, né? Sim. E chegou lá também e falou, ó, aqui no momento ele está fazendo cirurgia. Sim, sim. Aí ficou, volta outro dia, fui, mas ficaram me enrolando, vai, marcar a bunda, faz o exame, perdi o exame do que eu tinha feito, fiz de novo, fiz de novo, ficou enrolando. Aí falaram para mim que tinha outro hospital lá que não tinha nada de rolo. Sim. Aí fui no outro hospital. Cheguei lá no mesmo dia, já fez, ficou, ficou, corrigo, pôs aparelho umas três vezes, e ainda colheu sangue, tirou o elétrico. Sim. E aí já marcou cirurgia, claro, de oito dias já fez a cirurgia de novo. Sim. É... O senhor poderia dar o nome desse hospital, dessa entidade? O nome desse hospital é Dom Antônio. Então, então é como se fosse o joio e o trigo, né? É... A separação de um e o outro, a diferença é muito grande. Muito grande. É... Então, o que é ruim, a gente fala que é ruim, o que é bom, a gente fala que é bom. O que é bom. Então... Então, parabéns lá no hospital de São Paulo. Parabéns, o hospital de Dom Antônio também, né? Sim, sim. O hospital de Antônio também. Sim, sim. O hospital... Dom Antônio. Dom Antônio, em São Paulo. É, São Paulo. Na cidade de São Paulo mesmo. É, capital, né? Ah... É isso aí. É isso aí. O negócio é o... A saúde é cada vez melhor no Brasil. Vamos voltar pra isso. Um abração. Foi um prazer falar com você. Obrigado. Viu? Ela ajuda que a gente dá lá pra... É. Pra fazer com esse negócio. Falou, cidadorragista. Obrigado.